Nesse vídeo nós falamos sobre os medos, as frustrações, as ansiedades, inclusive como lidar com isso nesse processo Falamos também como é que a faculdade, a universidade pode ajudar ou atrapalhar no fator felicidade ou bem-estar da nossa vida Também aprendemos um pouco como é que a gente lida com frustração, com comparação com a vida do outro Essa é a nossa história dentro desse vídeo e espero que seja uma história que vai iniciar um processo muito bom para você também na sua vida Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon Essa semana a gente está aqui com uma convidada muito especial dentro da playlist dos vídeos do Enem Para conversar um pouco comigo e com você também que está se preparando para as provas nesse próximo fim de semana Eu estou aqui com a Valkyria Ferreira, que é psicóloga, ela é mestre em psicologia clínica social E vai conversar com a gente um pouquinho para dar algumas dicas para você se sentir um pouco melhor nessa bateria de provas Que é cansativa, que é exaustiva, mas que vai te trazer um resultado muito significativo, eu tenho certeza disso Obrigado por aceitar o convite, Valkyria, e bem-vindo ao nosso canal É um prazer estar aqui e quem sabe a intenção é simplesmente poder auxiliar e bater um papo sobre esse momento Que nós sabemos que é de grande ansiedade A primeira coisa que eu queria que a gente conversasse aqui é Toda vez que a gente enfrenta algo novo ou uma coisa que é muito importante para a gente A gente desenvolve expectativa, ansiedade Que tipo de dica você dá para essas pessoas que estão aí já desenvolvendo essas coisas que deixam a gente um pouco desinstalado Primeiramente a gente tem que entender o que é ansiedade Ansiedade nos nossos antepassados é um mecanismo de defesa Ou seja, quando a gente está numa situação difícil, uma situação de prova, uma situação de desejo de alcançar aquilo que a gente quer muito Vem aquele sentimento de incômodo, aquele sentimento que parece que é para nos proteger Mas que na verdade ele nos atrapalha muito E qual que é a primeira dica? É a gente poder reconhecer que a gente está com esse sentimento Como é que a gente reconhece? Por exemplo, diante de uma questão difícil de matemática A gente vai começar A gente já definiu o que é difícil A gente já está com dificuldade, já está tendo que pensar muito Bom, começa a suar, começa a premer, começa a ter taque cardíaco, o coração começa a acelerar A gente começa a buscar o ar Isso aí a gente já percebeu que alguma coisa está acontecendo, né? Então a gente tem que reconhecer e perceber Na hora que a gente começa a perceber isso, a gente tem que parar e a gente tem que planejar Planejar a nossa trajetória Diante disso, diante desse sentimento, antes que vira pânico, ok? O que a gente deve fazer? Bom, a gente está fazendo a prova do Enem Então a gente tem que ter um trajeto, um projeto, um planejamento Eu indico e iniciar pelas questões mais fáceis Se já está pensando, se já está difícil Então nós temos que começar pelas mais fáceis É uma estratégia, né? É uma estratégia, criar estratégia Criar um caminho, né? Para que a gente chegue até o final Saudável Então é reconhecer, reconhecer o sentimento de ansiedade Esse processo que você está iniciando, né? Que é um processo de ansiedade Depois você planeja, para, planeja E depois é importante você sempre buscando o ar, sempre respirando Isso é fundamental, né? E esse planejamento, ele não tem que ser, essa dica Ele não tem que ser só durante a prova Esse planejamento de trajetória tem que ser feito antes Porque tudo que nos é familiar Causa menos estresse Obviamente menos ansiedade Então se você está com esse sentimento que vai ser gerado na prova Porque durante a prova você tem esse processo de ansiedade Mas antes você pode evitar Por exemplo, você pode ir no local da prova Se for possível Você pode ir, como é que eu vou Que horas eu tenho que chegar Quanto tempo que eu gasto até o local da prova Então tem certas coisas que é possível evitar Então está dentro desse planejamento E os planejamentos no momento da prova Exemplo que eu dei Começar pelas questões mais fáceis Não ser surpreendido, inclusive Sim Acho que é uma dica importante Se você não se planejar naquilo que é possível Na hora que o imprevisto chegar Você vai estar duplamente com o problema, né? Sim É muito comum a gente perceber Que quando a gente está com alguma ansiedade Alguma expectativa muito alta O nosso corpo reage a isso, né? Como é que a gente pode lidar com essas questões do corpo e da mente? Porque uma acaba afetando a outra Como é que é que o estudante que está aqui ouvindo a gente Pode trabalhar o corpo e a mente Para preparar para esse dia Que também cansa não somente, mas também o corpo É uma bateria muito grande, né? São quatro, quatro horas e meia de prova Sim Eu lembro, né? Eu acho que todos conhecem Mensan Incorporoção Então a gente orienta As pessoas têm que dormir bem O carro não anda a ser um combustível Nós não funcionamos também muito bem Sem o sono Obviamente que cada um é cada um Tem pessoas que funcionam melhor à noite, de dia Mas enfim, dormir bem Se alimentar bem É uma importante tarefa, né? Eu não tenho nem vontade de comer Porque eu estou muito nervosa Você precisa comer Tem coisas na vida que a gente quer Deseja Tem coisas que a gente precisa Então necessidade Na necessidade e desejo Ele tem uma distância muito grande Então tentar fazer atividade física Além dela produzir neurotransmissores Ela acalma E tentar evitar jogos de competição Porque é entender que nós não estamos ali É uma competição e você não tem que preocupar Você não é corrida, não é quem chega primeiro Existe um tempo E isso é subjetivo Cada um administra o seu Interessante Eu não tinha pensado nessa questão dos jogos de competição, né? Parece-se inclusive até para administrar o próprio estresse Que o jogo proporciona também, né? Não sei se é... Ele pode proporcionar estresse Tem pessoas que podem dizer assim O jogo, ele me acalma Ele me tranquiliza Então é importante que Então antes de tudo A gente fazer E se perguntar O que essas atividades que são de lazer Me causam? Uma das grandes cobranças que o jovem sofre Nesse período de provas Que acomete ele a todo instante É da família Da sociedade É algo em torno dele Os amigos Aquela expectativa Que não é só dele É das pessoas que confiam Que esperam dele Como é que eu lido com isso? Porque ele não está mais no meu limite Não está mais na minha... Não tem mais como eu mesmo lidar com isso Nós temos que começar a entender O que é que é meu E o que é que é do outro Né? Obviamente as pessoas que estão em nosso entorno Eles nos amam Eles querem o melhor pra gente Mas muitas vezes Eles não sabem Manifestar esse amor Eles não sabem manifestar Que eu torço por você Sem ser uma maneira de cobrança Né? Que é o que os sistêmicos falam Né? De eles amam Eles não estão cobrando Porque eles estão te exigindo Eles estão cobrando porque eles te amam Só que é o amor cego Eu te amo tanto Eu quero tudo isso pra você E aí eu te cobro Eu te repreendo E te deixo nervoso E contribuo pra com a sociedade Então é a gente entender Que isso é um ato de amor Mas Voltar pra gente O que é que me O que é meu Eu tenho que ter tranquilidade Eu tenho que ter calma Eu tenho que respirar E eu tenho que ter uma coisa chamada Foco Né? Você está focando Porque o desejo É a vontade E a vida Ela é sua Porque tem muita gente Inclusive que acaba Obedecendo Ou respondendo Um desejo Que nem é dele Que está fazendo Porque o pai Quer que ele faça Ou que a família Quer que ele alcance Esse objetivo Mesmo dentro Do panorama Do amor cego Mas de alguma forma O adolescente Ou o jovem Que está aqui ouvindo a gente Acaba abstraindo isso Pra ele E acaba não Separando O que eu quero Do que o outro quer Né? E aí você se pergunta Esse desejo É meu ou é do meu pai? É meu ou é da minha mãe? Né? Porque se você se pergunta E se você encontra a resposta Isso pode fazer com que você seja injusta É uma questão de justiça consigo próprio Né? A gente não faz nada pelo outro A gente faz pela gente Se você está gostando Se você está gostando do nosso conteúdo Da nossa conversa Aqui eu vou te pedir uma coisa Primeiro que você se inscreva no canal Nesse botão vermelho Que está aqui embaixo E que ajude o nosso conteúdo Nosso canal Divulgando esse vídeo Nas suas redes sociais Eu tenho certeza Que você conhece Alguém Que vai prestar a prova do Enem No próximo domingo E também do outro domingo No dia 11 E que vai ajudar muito Nas questões individuais Para essa pessoa Além disso Eu quero te pedir Para você seguir A gente nas redes sociais Elas vão aparecer aqui embaixo E a gente pode continuar Conversando Continuar esse papo por lá Na caminhada do adolescente Do jovem principalmente Assim Um fator muito importante Para quem tome suas decisões É a felicidade A tão procurada felicidade Que todo mundo está aqui Está ali Uma das coisas Um dos lugares Em que as pessoas acham Que vão encontrar Ou pelo menos que Pensam que vai ser Uma porta de entrada Para essa situação de felicidade É a universidade Que tipo de leitura Você faz sobre Que a universidade É um lugar possível De se encontrar Ou de se construir Um caminho de felicidade É A gente tem que começar A pensar O que é felicidade O que chamamos De felicidade A psicologia positiva Ela não trabalha O conceito de felicidade Como antagônica A infelicidade A felicidade Ela é vista Como algo consciente Uma tomada de decisão Consciente Onde que te causa Bem-estar Então A pergunta é Será que Um sujeito Que está indo Para a faculdade Para a universidade Ele está indo Para ser feliz Mas é o que ele quer É o que ele deseja É algo Que é uma decisão dele Se não for Se ele está indo Pelo outro Ele não vai ser feliz Agora Quando ele vai Eu quero Eu estou indo para a universidade Estou indo fazer uma faculdade Estou indo fazer minha formação Porque é um desejo meu E lá eu vou Me sentir bem Lá eu vou estar Conectando comigo Com os meus sentimentos Realizando aquilo Aquele saber Buscando o saber Que eu Sempre quis É possível felicidade Nesse sentido De bem-estar De eu estar Me sentindo Pertence Eu acho que é um conceito Mesmo de pertencimento De me sentir aceito E de falar Eu pertenço a essa universidade Eu me reencontro aqui Eu pertenço a esse curso De se reconhecer É De se reconhecer Eu me reconheço Nesse lugar Entendi E você acha assim Que por causa Dessa questão Da felicidade Também há uma maneira Bem próxima De lidar com frustrações Porque o que a gente percebe É que há um fluxo Muito grande Principalmente nos três primeiros Períodos De universidade Dos jovens Entre os cursos Porque também Não é muito claro Para eles Naquele momento Que é aquilo Que eles querem Mas aí parece que Você está errando Que você está Voltando atrás Que você está frustrando Não só as suas expectativas Mas com as dos outros Você é excelente De uma maneira normal É normal? A frustração Ela é normal Desde quando A gente se entende Por gente Então a gente está sempre Pegando um caminho Um percurso E quando a gente está lá Às vezes no meio Ou iniciando A gente percebe Que não era o caminho Que a gente queria seguir A minha pergunta é Qual é o problema De voltar? Porque a vida É uma espécie De tentativa e erro Se você tenta Erra E o que você vai fazer Com esse erro? Ou se esse erro É algo tão negativo Porque também tem a questão De transformar Uma frustração Não sei se você concorda Com isso Uma frustração Em algo que pode Te construir Melhor E você só vai ser frustrado Porque você conheceu Porque você experimentou Já ganhou Já ganhou É, ótimo Porque você pode dizer Olha, eu estou retomando Recomeçando a minha vida Porque o caminho Que eu busquei Eu consegui perceber Que não era aquele Que eu queria Aquele caminho Mas é muito legal Você pode até me dizer É, eu não fiz Aquilo que eu queria Mas hoje eu sei Aquilo que eu não quero Olha, eu vou pegar Até um gancho Do que você acabou de dizer Porque eu sei Que você percorreu Um caminho muito grande Para chegar até aqui Que tipo de dica Você dá Lendo a sua própria história Para as pessoas Que estão começando agora Você que já percorreu Muito tempo Num período Acadêmico Que ainda está percorrendo Eu sei que você estuda Muito ainda Que tipo de aprendizado Você pode passar Para a gente Da sua própria história Que a sua vida Que a sua história Não é a história do outro A gente tem essa mania hoje E isso é Posso dizer Uma contaminação social De preocupar Com a vida do outro De querer competir De às vezes pensar assim Poxa Ele saiu do colégio comigo Ele já está na faculdade E até agora Eu não consegui entrar Qual é o problema? Cada um tem sua história O seu tempo E não se comparar com o outro Porque a nossa vida Ela não Ela é única Ela não é uma competição Aquilo que faz o outro feliz Não me faz feliz Aquilo que causa Bem-estar no outro Não pode não me causar bem-estar Então É uma busca É uma busca constante É uma busca Que cada um faz O seu caminho Vai ter pedras Vai ter frustrações Vai ter Que vão ter que voltar Mas a gente não pode desistir Não importa aquilo Que a vida me dê Mas o que eu vou fazer Com que ela me dê E a gente não pode perder Essas oportunidades Às vezes as oportunidades Elas vêm Batem na nossa porta E se você abrir Ela entra Se você não abrir Pode ser Para dias depois Eu agradeço muito A sua participação Aqui no canal Eu acho que assim Foi de extrema importância A gente ter uma outra visão Sobre esse processo Que a gente está fazendo Junto do Enem Que não é só estudo Não é só ferração Como vocês falam Na hora que está estudando Mas também é uma outra via Que é a via da psicologia Que ajuda a gente A lidar com a nossa individualidade Como você está falando No final Acho que acrescentou muito No canal E também para as pessoas Que estão assistindo Agradeço muito A sua presença aqui Eu que agradeço Pela participação E gostaria também De deixar meu recado Para você Jovem ou adolescente Que vai fazer o Enem Gostaria de desejar Não vou desejar sorte não Porque quando eu desejo Boa sorte Dá uma sensação assim De que você vai ter que Contar com a sua sorte Então assim Faça aquilo que você Preparou Faça aquilo que você estudou Confie em você Acredita em você Sem olhar para trás O resultado Ele é uma consequência Não preocupa com o resultado não Preocupa com o saber Com o conhecimento E que você Seja feliz Nas questões Que lhe foram propostas Grande abraço E até mais É isso pessoal Por hoje é só E até a próxima As pessoas Estudam o ano todo Elas deixam de fazer Coisas da vida dela Para estudar Para a prova Para ir para a aula Para fazer O simulado E na hora da prova Ela entra desacreditada Ela entra sem confiança Nela mesmo Como se o caminho Todo que ela percorreu Durante o ano Não fosse nada Ela é injusta Com ela mesmo E aí Vem as questões psicológicas E ela não precisa De fazer o resto da prova Porque ela vira O próprio inimigo dela Porque o fator emocional Naquele momento Ele é o 80% Da prova E aí E aí E aí E aí